Olha gente, trouxe aqui pra vocês hoje uma receita deliciosa, uma receita da roça mesmo, um doce de carambola, olha só que delícia, quem conhece essa fruta aqui carambola? E cheirosa que é? Tem um cheiro tão maravilhoso, então hoje eu não tenho pé de carambola aqui, mas aí eu tava hoje andando mais Isa, que Isa tava vendendo as coisas dela, eu fui fazer companhia a ela e a irmã ficou com a Arthur aqui, aí passando na casa de uma vizinha aqui, ela tinha um pé de carambola e tava cheio, cheio de carambola e ela me deu essas carambolas aqui, que maravilha, tá pegando nem um, é, muita gente usa em decoração também de comida, né, porque quando a gente cortar vocês vão ver que ela fica tipo estrelinha, fica linda, então eu tirei hoje, hoje mesmo essa fruta e vou fazer aqui esse doce bem tradicional da roça, não sei se vocês já viram, já comeram, mas fica uma delícia, que é o doce de carambola, então eu já lavei, tá bem lavadinha, né, a gente lava com cuidado porque ela tem esse formato aqui pra lavar, tá, então o primeiro passo é a gente cortar ela, vou tirar esse pedacinho aqui, ó, não muito fina, e pra aqui Adriana, coisa linda, é, bonita, e com a estrela, né, é, olha como ela é, tá madurando, tá, tá bem madurinha, ela tem uma sementinha, eu trouxe uma bem madurinha, que eu vou tirar a semente, porque essa daqui eu vou passar a faca e vai cortar, né, que eu trouxe a semente pra mim, ver se eu consigo fazer a planta, a mudinha pra mim, ó, esse daqui tá meio acojadinho aqui, ó, tá, né, esse pedacinho, olha, o suco da carambola também fica bom, tá delicioso, pra chupar ela assim, comer ela assim, é bom também, e, assim, o formato dela é muito bonito, né, Adriana? É verdade, tá no dedo, pronto, gente, já cortei aqui, e que maravilha que fica essas estrelas, tá aqui pra você fazer uma comida, e decorar também, só assim, Adriana, decorando já fica bonito, não fica? Fica. Esse doce aqui, gente, é bem tradicional da roça, então aqui, tem o quê? O meu quilo, não tem negócio? Tem. Meu quilo. Tem mais de meu quilo de coisa aí. Assim, a gente não tem a balancinha, eu vou fazer no olho. Ele é pesado. Pra essa quantidade aqui, eu vou usar duas xícaras de açúcar, viu? Então, primeiro, eu vou fazer o caramelo, o caramelo, pra depois colocar as carambolas. Açúcar já tá aqui, as duas xícaras, e aqui, eu tô, coloquei pra ferver uma xícara e meia de água, que é pra quando o açúcar derreter, a gente colocar essa água já fervendo aqui, dentro do açúcar, do caramelo, né? Pronto, gente. nesse ponto aqui, já tá bom. Aí tem que estar quentando a água. Pra gente colocar a água. Quando ela não se queimasse. Ó, colocar aqui. A gente coloca de cuidado, né? É. Tem que ser com cuidado. Olha como tá abadulhando. Daí ele vai derreter aqui de novo, ó. Tá abadulhando já não tá mesmo. Não, mas é assim mesmo. Depois ele derrete de novo. Ele vai derreter de novo, pra gente colocar as carambolas aqui. Pronto. Nesse ponto aqui, a gente já pode colocar, porque depois vai... A carambola também vai soltar a água e vai ajudar aqui a derreter. Pronto. E é só esperar agora. Tem gente que coloca assim, um pouquinho de canela, um cravo, se quiser, mas aí eu não vou colocar. Porque o bom mesmo é sentir o gosto da carambola. Então, eu não vou colocar. Mas aí, se alguém for fazer, se quiser colocar, pode colocar também. uma raminha de canela, cravo, quem gostar. Olha a maravilha que já está esse doce. Ó, já está com dez minutinhos que tá aqui no fogo. Toda o açúcar já soltou, tá só a caldinha, ó. E a carambola também solta, também solta líquido, né? Vocês não sabem, gente, é o cheiro que tá aqui. A carambola é uma fruta muito cheirosa. E já está exalando o cheiro aqui da carambola, viu? Fica um doce bem cheiroso. Aqui já está com trinta e cinco minutos que tá no fogo. E já tá quase ficando bom. Vamos deixar ele reduzir só mais um pouquinho esse caldo e não vai ficar grosso. Ele vai ficar assim, fininho mesmo. Mas já está quase bom. Tá vendo como ele já está com essa espuminha aqui? Vou deixar ele dar só mais uma reduzida pra gente desligar. pronto, gente. Chegou no ponto. Eu deixei mais de dez minutinhos, então, ele já está com quarenta e cinco minutos, esse doce meu. Mas o caldinho dele, ele não não fica grosso. Vai ficar assim mesmo, ó. Porque também depois que esfriar, né? Então, já engrossa mais um pouquinho. Então, olha como ele está, né? Subindo com essa espuminha aqui. Esse é o ponto. Então, olha só, gente. Tá vendo? Depois que baixou a espuminha. Então, olha. Dá pra ver que elas ficam inteirinhas. Olha o caldinho. Que delícia. Olha a cor desse doce. Que maravilha. As carambolas ficaram inteirinhas. Já estou aqui provando essa delícia. Esse doce aqui da roça da gente. Olha que delícia. Mostra aqui, nego. Eu deixei um tempinho na geladeira. E daí o caldo dele engrossa mais. Essa caldinha. Olha como fica mais grossinho. Tá vendo? O cheiro. É um doce assim. O gosto bem leve. Eu estava vendo a Adriana que parece com o gosto de mel de urussu. Daquele mel que pai tira, Adriana. E é? É. Dá licença eu provar aqui pra vocês. Olha só. E dá pra perceber, viu? Fica delicioso. Não fique enjoativo. Fica muito bom, muito bom mesmo. Quanto minuto passa no fogo? 45. E foi? Rapidinho. É, no chão que faz. No chão que ele apura. Tá vendo? Que delícia. Tá. Se você quiser deixar menos, né? Não deixar com a caldinha assim tão grossa. Eu acho bom assim. Aí você já deixa mais pouco tempo também no fogo. Vai depender do gosto, né? É que depois ele esfria, né? Depois esfria e a calda engrossa. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita simples. Mais uma receita simples aqui da roça da gente. Esse doce de carambola. Que se vocês fizerem aí, vocês não vão se arrepender, não. Não sei se alguém já faz ou faz diferente. Esse aqui é o meu jeito de fazer. E a gente só tem que agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado. Pra gente ter uma satisfação enorme, né? Ter pessoas aí do outro lado, pessoas boas que estão vendo essa forma simples aqui da gente viver e compartilha, que comenta. Muito obrigada mesmo. Então, a gente só tem que agradecer de coração. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser, pessoal. Tchau. Tchau. Um abraço pra todos. Muito bom.